Bom, muito se fala da relação do Distrito Federal com Goiás e essa região do entorno, né? Uma decisão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai afetar os municípios aqui no entorno de Brasília. Quem vai trazer as informações pra gente mais uma vez é a Ariane Bittencourt. Pois é, olha só, essa proposta então que passou na Assembleia Legislativa de Goiás prevê justamente a criação da RME, que seria a região metropolitana do entorno do DF, uma região composta por 12 municípios que circundam a capital do país. Então, essa matéria foi aprovada com 23 votos favoráveis lá na Assembleia Legislativa de Goiás e pra que possa valer de fato, precisa agora apenas da sanção do governador goiano, Ronaldo Caiado. Bom, a ideia é que haja justamente dentro dessa ideia da RME, uma ideia também de cooperação entre os governos de Goiás, do Distrito Federal e a União, pra que possam ser resolvidos de maneira definitiva problemas históricos do entorno do DF, a exemplo do transporte, saúde, acesso à educação e também saneamento básico. Esse texto, a matéria que passou então lá na Assembleia, também prevê a criação de um Conselho de Desenvolvimento Metropolitano do entorno do DF, que teria então a competência de avaliar temas específicos e propor soluções pra melhorar então a vida de quem mora nessas 12 regiões do entorno do DF. Eu volto com você. Obrigado, Ariane. Um passo aí pra se tentar resolver, por exemplo, a questão do transporte na ligação das duas regiões. A gente vai acompanhar atentos a isso também. Obrigado, então.